A ambulância está chegando. Mata, por favor. Bora, 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 bora. Tiro na cabeça, avalia. Tá em coma, doutor. Ou em tuba, vai. Não dá mais tempo. Vamos operar. Sabe o que a gente faz aqui? Medicina. De guerra. Naquele inferno, Carolina. Um médico rápido! O meu filho levou um tiro! Vai preparando ele. Leva pro trauma. Um garoto vai ter que ser operado. Aqui? Aqui, ó. O espírito não parou. Esse centro cirúrgico tem que ser interditado imediatamente, Evandro. Estou querendo visitar um camarada meu que está aqui em cima. Estou querendo ir na paz. Colocie a porra! Não, não, não! Não, não, não! Ajoelha! Ajoelha! Não, 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 não! Ajoelha! Tá, Malu? Não faz isso, por favor. Vai ter guerra no hospital. O que que eles querem aqui? Se você salva o bandido qualquer inocente que ele matar depois, a culpa vai ser tua. Quem a gente opera primeiro? Traficante ou policial? A gente vai operar quem tá morrendo na nossa frente. Esquece, marginal! Ah, isso eu não posso fazer. Eu vou entrar. Eu tô aberto aqui? Evandro, a gente não vai fazer isso! Hoje o teu amiguinho passou dos limites, né? Eu confio nas escolhas do Evandro. Mesmo quando ele faz uma escolha errada? Você sabe que eu posso te prender, não sabe? Então me prende. Eu não vou deixar ele morrer, Paulo. Sai, 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 sai! Como é que vocês conseguem trabalhar assim no meio dessa guerra? Tchau! Tchau! Tchau!